Por que você me olha assim? Qual o seu medo, se alguém já te fez sofrer? Qual o seu medo, diz pra mim? Se por amor já venha a sofrer, agora tem medo De amar e se envolver ao seu medo Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão, nem tão pouca atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que ter uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar É só você querer arriscar Pois não é ilusão, nem tão pouca atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói E causa insegurança demais Mas pra você superar Tem que ter uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa, deixa, deixa eu te amar Deixa, deixa eu te amar Aô galera Traçamos a dupla Xande e Figueira E Gabriel Opa A out A out